Cofa Express na área pessoal falando agora de síndrome de Cushing, então vamos começar falando das causas de síndrome de Cushing, a mais comum é a síndrome de Cushing exógena, lembrando que síndrome de Cushing é um conjunto de sinais e sintomas clínicos e laboratoriais de hipercortisolismo, a principal causa é o uso exógeno de doses altas de glicocorticoide, tá? Das causas endógenas, que é uma hiperprodução do próprio organismo, temos as causas TH dependente, que é quando algum problema na hipófise leva, na hipófise ou em outro lugar, mas quando tem um excesso de STH, tá? De um excesso de STH produzido pelo meu paciente, acaba levando a um excesso de cortisol produzido pelo adrenal. A principal causa de síndrome de Cushing e STH dependente é a doença de Cushing, que é quando o hipercortisolismo é provocado por um excesso de STH produzido pela minha hipófise, quando eu tenho um tumor hipofisário levando a um excesso de produção de STH e consequentemente hipercortisolismo. A CTH independente é quando não é por um excesso de STH que eu tenho esse cortisol em excesso, por um problema da minha adrenal, que pode ser uma adenoma, que é um tumor benigno do adrenal ou um câncer de adrenal. O quadro clínico tem os achados específicos, que é equimose, estabilidade capilar, petequias, miopatia proximal, estrias violaces maiores do que um centímetro, gibos de bolsidade, que é aquele acumul de gordura na região interescapular, as faces em lua cheia, aquelas faces arredondadas e a petora facial, aquelas bochechas avermelhadas. Inespecíficos, mas que também estão presentes no paciente com pushing, a delevação da pressão arterial e da glicemia, osteoporose e osteopenia, hipogonadismo hipogonadotrófico, o excesso de cortisol iniba, secreção de FSH-LH e consequentemente de testosterona e estradiol, e surtismo, acne, alopecia androgênica pelo excesso de sulfato de DHEA, deslipidemia, infecção de repetição e fenômenos tromboembólicos. O paciente tem um hipercortisismo clínico, então sinais e sintomas sugestivos de excesso de cortisol, eu preciso agora verificar se o paciente também tem um hipercortisismo laboratorial para fechar o diagnóstico de síndrome de pushing. Quais são os exames que eu peço para avaliar esse hipercortisismo laboratorial? Três exames, eu tenho que sempre pedir os três, cortisol quase um miligrama de dexa, cortisol livre na urina de 24 horas e cortisol salivar entre 23 horas e meia-noite. Se dois desses três exames estiverem alterados, eu fecho o síndrome de pushing. Fechei o diagnóstico sindrômico de pushing, eu preciso agora investigar a causa da minha síndrome de pushing, investigação etiológica. Qual exame que eu peço? ACTH. Se ACTH tiver suprimido, é porque não é o excesso de ACTH que está levando ao excesso de cortisol. Então, é a causa ACTH independente. Eu vou buscar algum problema na adrenal, vou fazer tomografia de adrenal. Se o ACTH tiver normal dentro do valor de referência ou aumentado, é porque eu tenho ACTH demais. Porque num contexto normal, quando eu tenho cortisol em excesso, fisiologicamente suprime ACTH. Se não está suprimindo, o valor de ACTH está dentro do valor de referência ou aumentado, é uma causa ACTH dependente. É um excesso de ACTH que está levando a um excesso de produção de cortisol. E aí eu preciso ir para onde? Para a miipófise. Peço o que? Ressonância magnética de célula túrcica, para localizar meu tumor hipofisário secretor de ACTH. Escolha tratamento cirúrgico. Se for uma adenoma adrenal, vou tirar o tumor da adrenal afetada, adrenalectomia inulateral. A adenoma adrenal também é associada a quimioterapia com mitotânea. Se for doença de pushing, quando a causa do meu excesso de cortisol é devido a um tumor hipofisário secretor de ACTH. Tratamento é a ressecção neurocirúrgica desse tumor. O tratamento clínico é só para controle de sintomas, não resolve o problema base do paciente. Qual é o que a gente inicia logo de cara? Cetoconazol, para reduzir a produção de cortisol pela miadrenal e reduzir melhorar os sintomas do paciente. E como opção, eu tenho a cabergolina, etomidato, mitotânea e pazireltite. Beleza, pessoal? Coffee Express. Espero que tenham pegado os tópicos mais importantes aqui de curte para vocês acertarem na provinha de residência.